E aí galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal. Separei um lançamento que você acha onde? Loja Liga HQ, entrega para todo o Brasil. O link está na descrição desse vídeo, só tem uma taxa de manuseio, não tem frete. Clique, cadastre-se e confira. Vamos começar aqui com o lançamento de Esquadrão Suicida, chute na cara. Publicação da editora Panini Comics, material referente aos Novos 52. Aproveitando aí a onda do filme, né, que tá rolando no cinema. Publicação em capa dura, papel coché. Olha só. Compila as sete primeiras edições do Esquadrão Suicida pelos Novos 52. Escrito por Adam Glass, desenhos do Federico Dallocchio e Clayton Henry. Essa publicação aqui, ela tem o preço aproximado ali entre 28 e 30 reais. São 164 páginas. Primeiro aquela pergunta básica. Eu preciso ter lido algo anteriormente para entender esse volume do Esquadrão Suicida? Não, galera. Nós temos aqui exatamente o início, a criação do grupo, o recrutamento dos membros e suas primeiras missões. Aliás, se você já assistiu o filme do Esquadrão Suicida, você percebe que tem muita coisa dessa HQ no filme. Porém, não é tão bem desenvolvido como na HQ, que me surpreendeu. Eu não tinha lido as publicações do Esquadrão Suicida dos Novos 52 e eu gostei bastante da forma que o autor, ele coloca os membros do Esquadrão Suicida, mas também os descarta. O que poderia ter sido aproveitado no filme, algo que não ficasse aquela coisa de, olha, nós somos uma família, após ter se conhecido ali durante um dia. Então nós temos aqui uma publicação muito ágil, com bom desenvolvimento, inclusive no início da história, eu achei uma ótima sacada, uma espécie de teste de fidelidade de quem poderia ser membro do Esquadrão Suicida. E acredito que isso poderia ter sido aproveitado dentro do filme. Temos o Pistoleiro como o personagem central, o líder desse grupo ainda, que não seja escalado como tal. A Wonder Waller é sempre filho da puta, né? A personagem é manipuladora, ela faz o que dá na telha, não cumpre o que promete, ou cumpre parcialmente, pelo menos. Então aqui nós temos as ações do Esquadrão Suicida, em diversas missões que não envolvem seres mega, ultra poderosos. Tem aqui eles enfrentando zumbis, muito parecido com o filme, mas eu diria que aqui tá um desenvolvimento de uma história muito mais interessante, até com um desfecho mais bem elaborado. Eles precisam, dentro desse universo de zumbis que invadiu um estádio com 60 mil pessoas, tem a cura, está lá dentro. E alguns questionamentos morais são colocados em jogo. E eles são vilões. Então, galera, sem frescura na hora de matar. Obviamente tem os contrapesos, como é o Diablo, que seria uma espécie de vilão reformado, que está arrependido de suas ações, e ele bate de frente com as ações do pistoleiro. Temos também uma relação desse encadernado do Esquadrão Suicida com Batman Faces da Morte. Eu já fiz resenha desse volume, onde o Coringa perde o rosto, e isso deixa a Arlequina empolvorosa, né? Ela fica doida com o que aconteceu com o Coringa, então ela vai atrás do seu amado. Além disso, temos outras missões aqui, outros personagens que são aproveitados e descartados nessa publicação. O que eu achei realmente muito interessante, personagens que inclusive fazia tempo que eu não via. Então nós temos aqui o relacionamento da Arlequina com o Coringa. É mostrado o início do tratamento, quando ela foi a psiquiatra do Coringa e tal. O efeito que o Coringa causou nela. Tudo muito bem contado, foi uma edição que me surpreendeu bastante. Eu realmente não esperava que fosse tão bacana essa leitura. E que nota que eu dou pra essa publicação? Eu dou uma nota 8,5. Fica a dica, mesmo pra quem não gostou do filme, fala Ah, pô, esse grupo aí, né, às vezes não acompanhou os quadrinhos. Mas esse material aqui sim faz jus ao Grupo Esquadrão Suicida. Então fica a dica desse material. Se inscreva aqui no canal, curtam, compartilhem. E galera, não sei se vocês sabem, né, mas tem um sininho que você pode clicar pra você receber as notificações do canal Central HQs. Muita gente tá falando que não viu os lançamentos do Central HQs. Então você também pode ir nas notificações pra receber por e-mail, por celular. Toda hora que sai um vídeo do Central HQs, você vai receber no seu celular, no seu e-mail. E aí você vai estar inteirado no que está sendo lançado no mercado brasileiro. É isso aí e ficamos até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho